Entender que a gente precisa de análise, porque a gente precisa entender quem tá aqui dentro desse cérebro. Postei também hoje aqui sobre tudo sobre controle neural, os mitos. Vocês sabiam que tem gente ainda falando que o cérebro direito e o cérebro esquerdo tem funções diferentes? Isso já caiu por terra nesse livro do Eric Andel. Ele fala que esse mito caiu por terra, do Eric Andel, 1.500 páginas. Mas tem psicólogo ainda falando que não, que o cérebro direito faz isso, o cérebro esquerdo faz aquilo. Então, às vezes, quem tá um passo na frente é muito criticado por aqueles que ainda não entenderam o que você tá lendo. Lembra o Galileu? Galileu, lá em 1.500, quando ele falou que a terra era redonda, que a terra não caía no firmamento, ele teve que negar, porque senão ele ia morrer na fogueira. Imagina! Então, todas as pessoas que são estudiosas, elas acabam estudando e sabendo mais que os outros. Que o saber liberta a gente da ignorância. Ignorância é ignorar o saber. E aí, as pessoas ficam criticando. Eu sou psicanalista, sou psicóloga, mas eu sou economista. Eu gosto de falar desse sistema econômico que a gente vive. O dólar caiu 10 centavos de ontem pra hoje. Porque como eu tive que comprar dólar, porque eu vou fazer esse doutorado fora do país, eu tive que comprar dólar. Quando eu comprei, eu já perdi 100 reais porque o dólar tá caindo. Por que vocês acham que o dólar tá caindo? Por que vocês acham que o dólar cai? O dólar cai porque o empresário injeta no mercado. A bolsa, ela acaba tendo a oscilação porque os empresários estão acreditando. Empresários acreditando, eles voltam a investir no país. Empresário investindo gera empregos. O Estado não tem mais como gerar empregos. Nós temos que acabar com esse bolsa reclusão. Bendito! Bolsonaro já falou que vai colocar em pauta, acabar com bolsa reclusão. Quer dizer, o preso mata, é um marginal que vive a margem. Marginal porque vive a margem. Mata, ele vai pra cadeia, porque ele tirou a vida de alguém. A família começa a receber 1.300, mais do que o salário mínimo. Palhaçada, né? Muita palhaçada que a gente vivia nesses 16 anos. Acabou. E me pergunto, eu fiz um reposto aqui do jornal Brasil, que eu fiz o reposto de tudo que o cara falou pro Bolsonaro. Então, a gente tem que simplesmente entender que acabou esse pseudo regime socialista, esse pseudo regime comunista, e que tenha que voltar o marxismo, o marxismo, vê, o Karl Marx, tem que voltar o capitalismo, porque o capitalismo faz o sistema andar. A gente, quando tem uma confecçãozinha pequena, Manuela Dávila, essa comunistazinha de Aráquia, Manuela Dávila, ela simplesmente, agora ela tá vendendo camiseta aqui no Instagram. Isso é princípio do capitalismo, de empreendedorismo, de vender as coisas. Então, por que que ela tá vendendo? Porque ela tá vendo que o dinheiro sumiu dela, acabou a mamata, né, gente? O Estado, o grande, a mãe, a mãe-Estado, que financiava esses corruptos, e que a Lava Jato desarticulou vários, vários. Sérgio Cabral tá preso, o Pezão tá preso. O Rio de Janeiro tá um caos, mas vai ser restaurado por esse juiz que tá no poder, que é governador lá do Rio agora. Eduardo Paes, acho que chama Eduardo Paes, não se reageu lá no Rio. Então, gente, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada do regime de maternalismo, paternalismo. Nós temos que produzir... Olha, eu tô de férias, o Instituto Cássia Rodrigues tá de férias, volta a funcionar dia 9 de janeiro, que volta a funcionar, que aí começam as terapias online, terapias online, terapia, os grupos de terapias, meus pacientes que voltam, e depois eu viajo dia 13, depois volta só em fevereiro de novo, mas vai continuar lá com os professores. Só que eu vou estar estudando 23 dias, vou estar estudando, vou estar lá fazendo meu doutorado. Palma pra mim, obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eu vou estar lá fazendo esse doutorado com 58 anos, cheio de energia. Parece até que eu tomei Guaraná em pó na veia, de tanta energia que eu tenho pra fazer as coisas. Então, a gente tem que entender que a gente tem que mudar a nossa vida, a gente tem que mudar, e a forma de mudar a nossa vida, você não consegue sozinha, vai fazer análise, são 27 anos que eu faço análise, desde que meu filho nasceu, meu filho nasceu, eu vi que eu não queria dar pra ele a mesma estrutura psíquica que eu tinha, porque eu sabia dos meus sofrimentos. A motivação pra mim mudar a minha vida foi meu filho, porque eu era economista, eu atuava como economista, eu era consultora econômica financeira, e eu fui fazer os cursos pra poder entender, porque eu não tinha naquela, há 27 anos atrás, meu filho tem 28 anos, quando ele tinha um, eu comecei a perceber que se eu não mudasse, eu ia ter o mesmo modelo mental da minha mãe, do meu pai, com o meu filho, e tinha andado ruim, porque eu percebia que tinha andado ruim em mim. E eu fui fazer análise pra ser uma melhor mãe, não a mãe que ele espera, que talvez se eu for perguntar a ele se eu sou a mãe que ele espera, ele vai dizer que não, que falta um monte de coisa, normal, mas eu tenho certeza que ele se tornou um empresário de sucesso, sigam ele, ele tem Lolo do iPhone, ele vende iPhone, gente, segue ele lá, Lolo do iPhone no Instagram, Lolo, L-O-L-O do iPhone, segue ele, ele além de ser advogado, de ter a profissão de ele de advogado, ele é comerciante, ele vende iPhone, e ele ganha tão pouquinho em cada iPhone que ele vende, mas ele tem uma disposição de ir lá levar longe pra pessoa, ele já botou o PagSeguro, já divide pras pessoas, é apaixonante saber que o meu filho se tornou empreendedor com 28 anos, é apaixonante saber que ele tá mudando a vida dele através do trabalho, da meritocracia, e nós, quando eu morava numa cidade, num local bem longe, que agora eu moro, num local Mar Nobre, que eu batalhei e consegui isso com a minha vida, não porque eu sou branca, não porque eu sou heterossexual, não porque eu sou rica, só porque eu sou estudiosa, eu sou estudiosa, pelo estudo eu tenho conseguido as coisas, muitas pessoas falam, ah, você pra você foi fácil porque você é branca, cadê, cadê os outros branquinhos todos que estão tendo sucesso, né, não é a cor que capacita a gente, não é porque eu sou heterossexual, homossexual, e nem porque eu sou rica, não, minha mãe, quando veio morar aqui, em Vitória, ela não tinha nada, e ela construiu pra ela várias coisas, mas as coisas são delas, tanto que quando meu pai foi embora, não fez partilha de bem, porque continua sendo dela, as coisas continuam sendo dela, nós somos três irmãs, a gente não precisou fazer partilha de bens, porque são dela, ela que tem que usufruir, ela é dona da escola, ela é dona da casa dela, ela é dona do carro dela, ela é dona do patrimônio dela, nenhuma de nós três quis dividir o patrimônio que era dela, do meu pai, porque eles construíram, quando eu tinha nove anos de idade, quando ela começou a escola dela, todos os dias eu ia estudar no grupo, chamava grupo escolar, estudar no grupo escolar da prefeitura, e eu chegava na escola dela, eu tinha que limpar uma sala de aula e lavar um banheiro com nove anos, todos os dias, além de ter as responsabilidades da casa, além de estudar, e além de 15 anos eu fiz meu primeiro vestibular, meu primeiro vestibular eu fiz com 15 anos para engenharia civil, infelizmente eu fiquei reprovada, por causa de três pontos, eu fiz na universidade, naquela época tinha uma questão de português, e eu nunca fui boa em português, imagina, eu sou de um grupo escolar, nunca fui boa, o português nunca me dominou, e com isso, eu não consegui passar no meu primeiro vestibular, no segundo eu fiz, passei nos primeiros lugares em economia, com 20 anos estava formada, com 17 anos fiz o vestibular de pedagogia, fiquei em terceiro lugar, porque como minha mãe queria que eu também fosse pedagoga, eu fiz o vestibular, passei em terceiro lugar na UFIS, acabei não fazendo pedagogia, acabei não indo pela pedagogia de ensino, pelo ensino de crianças, acabei não indo, mas hoje eu tenho o ensino de adultos, eu gosto de ensinar para adultos, ao longo da minha vida eu fui vendo que eu tinha o talento da minha mãe para ser professora, mas eu podia ensinar para adultos, porque eu gosto de ensinar, só não gosto de ensinar para criança, eu não tenho a pedagogia e ensino, a pedagogia ensino para criança, eu tenho o ensino para adultos, que eu gosto muito, muito mesmo, tanto que eu tenho um consultor, beijo José Antônio, ele que falou que eu tenho um talento de ensinar para adultos, José Antônio é meu aluno lá, aspirante de psicanálise, José Antônio, beijo no seu coração, se você ouvir esse live, beijo no coração, eu admiro muito você, então, obrigada, porque assim, você um dia falou que eu tenho um ensino de adultos e ele trabalha na empresa, aquele é um gestor de uma empresa grande, uma siderúrgica aqui em Vitória que chama AMT, a antiga CST, foi vendida, hoje a gente chama AMT e ele falou que eu tenho o mesmo ensino de adultos e eu gosto, eu tenho que sair agora, eu estou aqui fazendo esse live para vocês, porque eu sou apaixonada por ensinar e aí eu quero deixar para vocês, muda a sua vida, gente, os outros falam, Cássia, você tem 58 anos e tem a pele boa, realmente, não tem a pele muito ruim não para 58 anos, nem sou tão envelhecida, você vê o colo, geralmente as pessoas brancas envelhecem logo e olha que hoje, cedo eu fui na praia, que estou de férias, agora eu vou fazer, resolver umas coisas lá da aula online no dia 29 de março e eu adoro praia, eu era você mais envelhecida, né, mas aí eu acho que é porque eu tenho essa alegria que vem de dentro para fora, que emana na minha pele, que a pele fica boa, sabe, então gente, não perde a vida de vocês não, se vocês tem conflito dentro de vocês, o chorar deixa a gente com aquela cara pesada, aquela bochecha assim pesada, não é, então em vez de chorar, ri, que ri, eu sempre falo para o meu marido que tem aquela cara mal-humorada dele, eu falo, Zé, nós que somos velhos a gente tem que rir, mesmo que seu dente for amarelo, a gente tem que rir, porque rindo a gente fica mais bonito, o sorriso abre o rosto, então eu sou uma pessoa que eu tenho essa força dentro de mim, mas eu tenho certeza se eu não tivesse passado por esses 27 anos de análise que eu faço, e faço sempre, vou fazer sempre, porque hora ou outra eu vou estar embarcada em alguma ferida emocional, e eu não quero, eu não tenho compromisso com a tristeza, eu tenho compromisso com a alegria, e eu queria que vocês tivessem esse compromisso com a alegria, o mesmo compromisso com a alegria que eu tenho, eu queria que vocês tivessem, e a dica de hoje é, vem fazer a aula online no dia 29 de março comigo, 29 de março vai ter uma aula online, para os 100 primeiros que fizeram o pagamento agora em janeiro, vai ser 250, em fevereiro já é 350, então os 100 primeiros que fizeram o pagamento e garantir essa aula online no dia 29 de março, o tema vai ser pessoas abusivas, estou aqui, com DSM estudando, estou aqui com o livro Sem Consciência estudando, para falar, primeiro eu vou ter que saber, explicar direitinho para vocês, o que é transtorno antissocial, falar de uma forma bem bacana, porque eu vejo aqui na internet tanta bobagem, tanta mentira, tanta coisa que as pessoas falam de qualquer jeito, a internet virou terra de ninguém, e a internet deu voz aos ignorantes, é muito triste isso, antigamente os ignorantes não tinham esse palco, e hoje tem, então hoje meu vídeo é para falar, a ministra Damares, ela não falou que menino tem que usar azul, e menina tem que usar rosa, ela fez uma metáfora, uma metáfora, e esses bandidos, desses artistas, que ganham trilhões, ganham 300 mil, para participar de uma novela, imagina gente, um artista ganhar 5 milhões, para fazer um programa de televisão, porque eles ganham com patrocínio do comercial, as televisões abertas vivem de comercial, então, igual lá no youtuber, no youtuber também, o meu não, que é só, não tem nem 70 mil seguidores, monetiza muito pouquinho, mas é ridículo o Felipe Neto, ridículo a Kéfera, gente, então o Felipe Neto está com 27 milhões de seguidores, é ridículo, o cara é um ridículo, mas só que o Felipe Neto, quando ele começou, ele era dono do Parafernália, um canal de Youtube, Parafernália, ele era um jovem de 19 anos, inteligente, bem sucedido, e ele começou, e ele vendeu o Parafernália, era muito legal o Parafernália, porque fazia críticas, as questões erradas, das vidas da vida, hoje em dia, ele virou um ridículo, diz ele, que ele vai ser vigia do Bolsonaro, ele tem 27 milhões de seguidores, hoje o público dele é criança, por isso que ele vive com cabelo colorido, há três anos atrás, eu encontrei o Felipe Neto, num shopping no Rio, até eu senti vontade, tirei foto com ele, que eu admirava ele, mas cada dia a mais, ele tem se tornado um ridículo, ele tem se tornado, uma pessoa desprezível, porque ele 27 milhões de seguidores, seguidores no YouTube, ele deve tirar por mês, uns 100 mil, só gravando vídeo, para o YouTube, eu tenho 70 mil seguidores, é muito pouquinho, não monetiza quase nada, é mais para o prazer, que eu faço os vídeos do YouTube, porque não gera quase nada, eu deixo lá, no banco do Google, no final do ano, tira mil reais, é o que dá no final do ano, mil reais, é muito, é óbvio que é muito, mas eu estou me comparando, o Felipe Neto, a Kéfera, a Kéfera é uma menina mimada, uma feministazinho de araque, porque nós temos que ser femininas, e lutar pelos nossos direitos, eu acho que a mulher tem que lutar pelos direitos dela, porque nós somos iguais aos homens, nós estamos no mesmo lado dos homens, só que o homem tem uma função, e a mulher tem outra função, eu sou mãe de menino, eu vejo o menino, que eu sou mãe, e vejo a namorada dele, são duas pessoas completamente diferentes, os dois são advogados, mas eles tem uma forma de ver o universo, totalmente diferente, meu filho tem 28 anos, a namorada dele tem 27 anos, os dois advogados, mas eles pensam totalmente diferente, ela é mais romântica, ela é mais dedicada, ontem foi o aniversário da mãe dela, Karen Pacheco, parabéns, muitos anos de vida, e ela foi lá, quis comprar um presente para a mãe, toda dedicada, toda diferente, então nós temos que entender, que mulher e homem, tem funções diferentes, mulher e homem, tem funções diferentes, mas isso não quer dizer, que o homem está em cima, e a mulher está abaixo, porque desde 1940 e tanto, a mulher começou a ser contada no censo, a mulher pode votar, a mulher hoje em dia tem voz, e a gente não tem voz, porque essas feministasinhas idiotas, hoje, estão sem sutiã, pintando o peito, não, lá nos anos 60, rasgou-se o sutiã, como um valor simbólico, daquilo que aprisionava a gente, sabe, então essas feministasinhas idiotas, sabe, igual a Fernanda Lima, ela simplesmente mora nos Estados Unidos, não quer morar no Brasil, vem aqui no Brasil, fazer esse programazinho, meia papaca dela, e vem falar mal de algumas coisas, vem morar aqui no Brasil, a Luana, Luana Piovani, foi morar em Portugal, até que ela luta pelas nossas classes, mas as pessoas estão abandonando o barco, estão morando fora, e ficam se metendo, eu quero ver ganhar dinheiro aqui, eu quero ter hombridez aqui, vem deixar de ser palhaça, trabalhando, vem arregaçar a manga, então, a gente tem que tentar entender, obrigada, você que vê tudo no meu canal, Débora, obrigada, você que, obrigada por eu te representar, obrigada gente, obrigada, hoje parece que eu estou revoltada, mas é porque eu gosto muito de ver no canal de Youtube, as coisas que estão acontecendo, até aqui no Instagram, eu não votei no Haddad, eu nunca votei no PT, mas eu sigo, eu sigo o Fernando Haddad, para ver qual é desse palhaço, sabe, que ficou falando mal do aumento do salário mínimo, vocês sabem porque o aumento do salário mínimo teve que ser esse? porque quem determinou isso foi os dos 16 anos de governo, que teria que ser proporcional ao PIB do ano anterior, então, não pode ser mais, não poderia aumentar mais R$ 8, igual ele falou, tudo bem que R$ 8, para quem ganha o salário mínimo no final do ano, é muita coisa, 8 vezes 12, é muita coisa, mas não depende do presidente da república, é uma lei, está estabelecida, que tem que ser aquele aumento, em função do PIB, produto interno bruto do ano passado, do ano anterior, então, a gente tem que, às vezes, entender, a gente tem que deixar de ser tão ignorante, para poder não falar tão mal, e as pessoas falam mal sem nem entender, gente, dá preguiça, nós estamos vivendo um mundo que está dando preguiça, preguiça das pessoas, preguiça de como as pessoas são, está dando preguiça das pessoas, então, o que você tem feito, para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Hoje, eu estava na praia lá, e começou a falar, porque do salário mínimo, eu expliquei, como eu sabia, eu expliquei, você sabia que o famoso fundo de garantia, ele gera por ano 3%, ele só produz 3%, e nós, imagina, a gente, é descontado do nosso salário, vai para o governo, só que é 3%, depois volta para a gente corrigir 3% ao mês, 3% ao ano, desculpe, então, e a gente fica achando que é maravilhoso, ter carteira assinada, é maravilhoso, gente, eu não tenho carteira assinada, desde que meu filho tem 31 anos, desde que, então, são quantos anos? 27 anos, que eu não tenho carteira assinada, eu tive, que eu trabalhei na empresa de eletricidade, aqui do Espírito Santo, quando eu era economista, depois saí, fui construindo a minha vida, e aí, meu filho não tem carteira assinada, você sabia que advogado, não tem carteira assinada, você sabia que tem algumas profissões, que não tem carteira assinada, porque o advogado, parece que tem uma cor de cavaleiro, que não tem, porque ninguém pode processar, o outro escritório de advocacia, porque se não, acabou com a carreira da pessoa aqui, então, por que a gente tem essa pseudo ilusão das férias, por que a gente não vai trabalhar mais, quantas pessoas vão para os Estados Unidos, dão um duro, filha da mãe, e aí, consegue ganhar as coisas, e comprar casa para aqui, até, e olha que nos Estados Unidos, a vida é bem cara, por que as pessoas vão lá para a Europa, receber em euros, por que? Porque lá vão trabalhar para caramba, então, por que aqui a gente não quer trabalhar para caramba, eu há tempo e fora de tempo, fico trabalhando, então, vou ler aqui o que a Débora falou, nós mulheres, precisamos de mais representatividade, como a senhora, não essas feministas de meia pataca, é verdade, de mentira, essas feministas são todas umas bobas, elas tem um feminismo ridículo, eu sou casada há 17 anos, e eu acho que o meu marido tem uma função diferente da minha, eu sou de um jeito, meu marido é de outro, mas isso não quer dizer que ele vai me abaixar, muito pelo contrário, ele que me dá força, ele é funcionário público, ele tem um emprego, há 40 anos de funcionário público, e eu sempre falo para ele, não aposenta não, ele tem 67 anos, e olha só, ele poderia estar aposentado há long, long, long times, e eu falo, trabalha, trabalhar é utilidade, por que que tem essa guerra, porque se não houver mudança na previdência, o Brasil vai falir, igual a Grécia, não pensam vocês que o que eles estão falando é mentira, não, vai falir sim, igual a Grécia, a previdência tem que mudar, porque muitas pessoas estão aposentadas com 45 anos, e elas vão viver, tem uns 80 anos, é óbvio, que dependendo do estado, dependendo do trabalho da pessoa, tem que ser diferente, eu tenho 58 anos, eu estou aposentada, minha mãe tem 84 anos, ela é aposentada do grupo escolar dela, ganha 900 reais de aposentadoria, e tem a escola de ensino fundamental, então vocês estão falando, não, mas vocês são privilegiados, não, é porque nós trabalhamos, meu marido, se não tivesse casado comigo esses 17 anos, eu tenho certeza, que ele já estaria aposentado, mas eu falo, não José, você tem que trabalhar, é bom trabalhar, trabalho não é enforcar, vem da palavra tripalio, do latim, que quer dizer enforcamento, acho que é três pau de forca, a palavra tribalho, a origem da palavra trabalho, que quer dizer sacrifício, trabalho é maravilhoso, escolhe algo que você ama fazer, que você nunca vai trabalhar, imagina, eu tenho que sair, são 5 e meia, tenho que sair, estou aqui falando com vocês, sabe por que? Eu me empolgo, eu me empolgo de falar, me empolgo de explicar, então antes gente, faz um favor para mim, para vocês, e para o Brasil, antes de começar a repostar idiotice, fake news, leia, vai estudar, vê se aquilo é verdade, e eu repostei um posto, tudo sob controle neural aqui, onde eu falo, que muitas mudanças, vão acontecer no cérebro, daqui para frente, e tem muitas mentiras, sabe, a gente só usa 10% do cérebro, você sabia, que isso é um mito, que foi passado, pelos paranormais, porque eles queriam abusar das pessoas, você sabia, que café, tomar café, uma hora depois, que você acorda, te livra, de às vezes, ter um Alzheimer, você sabia, que às vezes, a gente tem que entender, que o cérebro direito e esquerdo, não tem cada uma função, eles trabalham com conexões neurais, aqui, a gente fala muito do lobo, lobos, aqui na frente, frontal, pariental, temporal, e aqui atrás, o hospital, que é da visão, a nossa visão, vem aqui de trás, o lobo temporal, você sabia, que o nosso cérebro é trino, reptiliano, cérebro límbico, cérebro neocórtex, você sabia, que a gente tem que acabar, de destruir, esses mitos da neurociência, o último módulo, que teve lá, no Instituto Cássia Rodrigues, em dezembro, foi o módulo, de mitos da neurociência, nós temos a formação, que começa em junho, sete meses, duas vezes por mês, esse programa, para vir estudar com a gente, em junho, nós temos a formação, capacitando pessoas, a entender da dependência química, e também ajudar os outros, que são dependentes químicos, esse curso de capacitação, e dependência química, para você se capacitar, e entender das dependências químicas, seja elas drogas ilícitas, seja elas drogas ilícitas, vai ajudar muitas pessoas, eu tenho uma procura, muito grande de pacientes, que são dependentes químicos, e não sabe como sair, da dependência química, eu postei um vídeo, que eu explico a diferença, entre a maconha, que é a droga ilícita, e o cannabis, que é o remédio, e o que vai ser aprovado, não é o cannabis, que vende aí, na boca de fumo, não, para se transformar em remédio, é o cannabis, que vai ter, um componente diferente, ele não tem, o psicotrópico, dentro dele, a gente tem que entender, essas coisas, e as vezes a gente fala, tem que liberar a maconha, porque vai transformar, em remédio, não, essa maconha, que os maconheiros usam, ela não é de remédio, ela não é utilizada, para remédio, a maconha, cannabis, que é utilizada, para remédio, é outra, tá bom gente, então eu acho, que você tinha que vir, fazer essa formação, também comigo, quatro meses, eu vou ter um líder, de comunidade terapêutica, de dependência química, trabalhando, dando aula, tem vários professores, tem a doutora, que está comigo, então a equipe, está bem bacana, bem fechadinha, e para encerrar, eu queria dizer para vocês, no dia 29 de março, eu tenho a aula online, onde eu vou falar, de pessoas abusivas, e com isso, nós temos que entender, que as pessoas abusivas, elas vão continuar abusivas, quem tem que mudar, somos nós, e se você tem desejo, o telefone para você, fazer a sua inscrição, com pagamento no PagSeguro, nas 100 primeiras pessoas, vai ser 250, 27, 99, 505, 1960, vou ler aqui, o que Rafael escreveu, já sofri preconceito, porque dizem, que sou filhinho de papai, todo mundo é filhinho de papai, todo mundo é filhinho de mamãe, mas nunca viro, o quanto meu pai trabalhou, e quanto eu tenho medo, esforçado, para conseguir terminar, minha faculdade de psicologia, isso aí, Rafael, exatamente, as pessoas não sabem, o que a gente já passou, para chegar aqui, tem uma máxima, que diz, que leva 20 anos, para fazer sucesso, segundo o outro está te vendo, de uma hora para outra, 20 anos, eu estou nessa escalada, já tem 27 anos, hoje as coisas, já aconteceram para mim, mas eu desafio vocês, a continuarem, a perseverarem, eu não dou vida muito fácil, para meu filho, porque ele tem que fazer, o sucesso dele, é óbvio, que ele teve menos dificuldade, do que eu, e eu tive menos dificuldade, que minha mãe, mas só eu sei, o que eu já passei, só meu filho sabe, o que é levar o celular, para vender, a 10 quilômetros, para ganhar 200 reais, na venda de um celular, Rafael, beijo no coração, você está totalmente certo, no que você está falando, persevera, no seu curso de psicologia, mas sai um pouquinho, da gaiola, sai um pouquinho, do formato, do que as pessoas, explicam você na faculdade, que as faculdades, hoje em dia, elas deixam a gente, muito funcional, a gente tem que abrir, nossa mente, vai futucar, vai descobrir questões, vai estudar, não fica naquele formato, da faculdade não, quando eu fiz faculdade, falava que a gente, tinha que ser dogmática, escolher no máximo, duas formações, hoje a gente, já tem que ser eclética, então, vai pelos seus sentimentos, você sente que você vai dar certo, faz o que você está sentindo, tá bom gente, ó, beijo no coração, obrigada para vocês, que estão aí comigo, nesse tempinho, que eu estou aqui, ó, e se possível, compartilha lá, no meu canal de Youtube, vamos tentar chegar, 100 mil seguidores, eu conto com vocês, tá bom gente, ó, beijo no coração, beijo Rafael, beijo Marco, beijo, beijo gente, beijo Vanilza, beijo todo mundo que está aí, tá bom gente, beijo, beijo no coração para vocês, obrigada Vanilza, obrigada, continua, se possível, compartilha lá o canal de Youtube, compartilha aqui também o Instagram, vocês já viram que eu adoro falar, por isso que eu sou professora, beijo no coração para vocês, tá, e o vídeo vai, esse vídeo, se você não assistiu todo, tá postado, vou postar depois no Instagram, tá bom gente, ó, beijo, tchau gente, tchau tá, beijo, tchau, tchau gente.